Talvez você já tenha ouvido falar, em editores de texto, da função quebra de página. Aqui no LibreOffice Writer, você pode utilizá-la. Inserte T. Olha aqui, seta para cima. Eu vou dar Enter aqui, uma, duas, três vezes, ok? E vou criar uma quebra de página. Uma quebra de página acontece quando você deseja que a sua página seja de um tamanho diferente da padrão. Exemplo, eu digitei um recibo. O recibo não ocupou toda a página conforme o padrão aqui do Writer. Então, eu posso quebrar a página e começar uma outra. Como que eu faço? Ctrl, Enter é o atalho. Seta para cima. Descer. Página 2 em branco. Seta para cima. Página 1 em branco. Então, para criar uma quebra de página, você pressiona Ctrl, Enter. Se você quiser eliminar a quebra de página, olha só, seta para baixo. Página 2 em branco. Seta para cima. Página 1 em branco. Então, você vai na última linha da página. Ele vai falar exatamente isso que você ouviu com relação às páginas. A página seguinte, seta para baixo. Página 2 em branco. E a página anterior, que é a 1. Página 1 em branco. Aí, você pressiona o Home. Página 2 em branco. E depois, o Delete. Página 2 em branco. Olha só, vou subir com a seta. Página 2 em branco. Descer com a seta. Página 2 em branco. Página 2 em branco. Página 2 em branco. Não tem mais quebra de página. Tá bom? Se você quiser adicionar a quebra de página usando a barra de menus, porque você esqueceu o atalho, você vai fazer o seguinte. Eu vou dar outro Enter aqui para criar outra linha. Vamos lá. Alt. Primeira esquerda da barra de espaço, né? Seta para a direita até inserir. Vamos descer com a seta. Aí, ele fala quebra de página e te relembra da combinação de teclas de atalho. Eu vou dar Enter. Subir com a seta. Desce com a seta. Página 2 em branco. Ok? Vamos apagar essa quebra de página ou sub com a seta. Página 1 em branco. Home. Em branco. Delete. Em branco. Desce com a seta. Em branco. Em branco. Em branco. Tem mais uma forma ainda. Vamos lá? Vamos lá para a barra de ferramentas padrão. Tecla F6. Arquivo submenu. Mais uma tecla F6. Padrão barra de ferramentas. Novo botão de... Aqui, você tem que ter um pouco de paciência para chegar. Nesse botãozinho. Eu vou com a seta para a direita. Olha o tempo que leva. Abrir botão. Salvar botão. Pedir F botão. Imprimir botão. Visualizar. Colar botão de... Clonar botão. Desfazer. Localizar. Ortografia. Marcas de for... Tabela botão. Figura botão. Gráfico. Caixa de texto. Demora, né? Quebra de página botão. Chegou. Quebra de página. Vou dar Enter. Aí, ó. Seta para cima. Fica mudo, né? Então, você dá ESC. Voltou para o documento. Seta para cima. Página 1 em branco. Seta para baixo. Página 2 em branco. Então, você viu três formas de criar uma quebra de página. Tá bom? Quando você quiser, agora você tem três formas de realizar. Era isso que a gente queria mostrar. Até a próxima, pessoal.